E no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas na casa nova da Jenkin, já tô aqui no condomínio dela, olha aqui as coisas que eu trouxe Aqui a minha mochila com várias coisas, com roupa, com lençol, travesseiro, com tudo que ela me passou aqui sobreviver, né? 24 na casa dela, 24 horas, né? E mano, pro café da manhã, porque ó, se liga, já são 8 e 7, então que cedão, né mano? Aí trouxe um cafezinho da manhã que é o mínimo, né? Pra não me hospedar aqui na casa dela Tá aqui ó, queijo, presunto, pão, então tá aqui meu negócio de higiene Pra mim não ficar cedendo, né? E eu nem contei pra você, mano, a gente começou a academia juntos, então a gente tá indo agora de manhã pra academia Por isso que eu trouxe esse lanchinho aqui Vamos pra academia, vamos voltar, vamos fazer almoço, invenção, queimar comida Enfim, você vai acompanhar aí, gazado, nós somos desastre na cozinha, né? Então vamos pra cima Então, mano, tá aqui as coisas, trouxe tudo Aqui tá muito frio do... Ai, fez muito frio Tá frio demais, mas eu não tenho noção, muito, muito frio Vamos subir lá, aqui é a casa dela Poxa, já tá até aberto E se fosse alguém aqui invadindo tua casa, hein mano? Tu deixa, tá, tem vergonha não deixar tua casa aberta assim? Eu, tá desculando o dente Muito bom, bebê, vamos pra academia Trouxe lanchinho, ó, pra nós tomar café a gente ir pra academia E o que é que tem pra nós beber? Eu já vi termina de banana, mas não tem banana Vixi... Eu tenho que comprar banana Como tem que comprar, então? Então, amor, ela chega na casa dela, trago... Pão, queso, presunto e ela não faz nem um suquinho de banana, mano Não tem banana, não tem banana Olha a realidade, mano Olha a realidade, mano Olha isso, olha isso Olha essa bagunça, olha isso Olha essa bagunça, olha aí Vem, é a blusa que eu comprei ontem Eu não sei, mano Deve estar no meio dessa bagunça aí que tu jogou aí Sumiu 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 Ontem a gente malhou peito E antes de ontem... É, e antes de ontem ela malhou perna Gente, eu não tô conseguindo dar direito A bichinha tá manca Minhas pernas tá doendo muito por causa do exercício Do treino pesado O professor me passou um treino pesado Padre, ajuda o maluco que tá doente É oito horas da manhã Claro, e oito horas mesmo pra te acordar Tá na bela adormecida Mas essa é a vida da blogueira, né, mano? A vida da blogueira é isso, tem que malhar mesmo Eu acho isso uma palhaçada, é uma falta de vergonha que fez Não é uma palhaçada, não Uma falta de vergonha é tu trocar de roupa, assim Olha a dificuldade da gata pra descer a escada, mano Um, dois, você não quer uma cadeira de roda, não? E eu que vou vir de cadeira de roda hoje Para o dia da hora Vamos passar devagar, tá devagar Olha, irmã, tá mancando Tá muito, tá doendo muito, gente Tá muito dolorido, tá pior do que ontem Eu não sei por causa, porque eu dormi, eu fiquei muito tempo parada Tá muito dolorido Chegamos aqui, mano, olha só Gente, a banana tá verde aí, grandinho Quer dizer, quando a gente veio aqui um dia desse, tava tudo verde Aí eu achei que tava mais maduro, mas ainda tá meio verde Já tá amarelinho, gente Faz errado, já tá bom, né? Agora já dá pra fazer a bananada, né? Não é vitamina, é bananada não Tu fez eu cheirar a banana, mano Tu fez eu cheirar a banana? É, tá chovendo Olha o sacrifício da gata pra entrar, mano Toda torta Vai que não vale a pena, vai Morreu Muito Vou voltar de cadeira de rodas da academia, porque vou botar no doze pra treinar hoje Lá ele mil vezes Lá ele Sentar nos ferros lá, malhar pra sempre Que isso, neninho E aí, pegou mal esse negócio aí de sentar nos ferros, né? Lá ele Essa tu ultrapassou de longe Ultrapassou a barreira do lá ele Eu faço o misto quente e tu faz a? Eu vou fazer a bananeira Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Que viagem é essa, véi? Terminamos de comer, mano, limpei o prato Agora partiu a academia, né? E pra almoço, mano? Vê que não tem pra almoço Depois da academia, vamos ter que almoçar O que que vamos almoçar? Frango, olha lá o frango Já voltei pra descongelar Já voltou pra descongelar? Ah, muito bom, bebê Então, já temos almoço ali, né, mano? Agora é só partir pra academia Já adiantou o franguinho, então pronto, né? Mas já adiantou bastante coisa Agora é só malhar e esperar esse frango descongelar Ah, leque, leque Então vamos Calma, tem que esperar Eu que não terminei Partiu andando Porque sim Alguém ali tá reclamando Vamos a pé, filha do meu pai Vai chegar logo Chegar logo no shape na caneta Vai ver como tu manda a tua pele Vai ver como tu manda a tua pele Vai ver como tu manda a dor que eu tô sentindo Tchau 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 T app Tchau 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 Mas eu acho que tá bem, tá vermelhino Tá perfeito Temos tudo isso daqui pra falar com saladinha Vamos atrás do alface Quer mais? Isso só Isto só E outra coisa, mano Eu tava vendo aqui com a disability Tem esta manga aqui eu vou fazer um suco va a fazer um suco de manga hoje também pra almoço E se a gente vai fazer suco? Tá poxa, mano Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí, mano Meu Deus, olha esse rimão Tá podre Não, já mostrei Tem que mostrar tudo Eles tem que ver tudo Não, mas isso daqui é porque a gente esquece Acontece, mano Quebra Tudo culpa da academia Não é mais do governo não Agora é culpa da academia, né? Tudo mesmo também Só prender Meu Deus Não basta tá com a perna bichada Tem que deixar a chave pra isso Meu Deus do céu Toma, a gente logo tem Segura, que deu Chegamos Agora vamos lá comprar os trens, né? Partiu, partiu Tem que ser rápido pra nós não perder tempo Mano, olha o sacrifício pra sair do carro Vocês não estão entendendo Olha o sacrifício, mano Vai, tu vai conseguir Na força do ódio, vai Tu consegue, vai Tu consegue levantar Prontinho, mano Tá aqui o alface da salada, né? Salada A salada nós já temos Tá aqui o alface É só isso, né? Que vai precisar mesmo? Alface, o que mais? Alho Alho Vou pegar o alho ali, ó Pronto, se tem alho aqui A gente vai pegar o alhozinho Toma um machinho Alface e alho Mano, e além disso Do alface e do alho A gente não esqueceu de falar Sobre a água Tem que ter água também Pra poder fazer o suco Então eu tô indo lá buscar a água Pra poder fazer o suco Compramos tudo, mano Vamos pra casa da Jim Que me metei mão na massa agora Ele é igual um zumbi ali atrás Padilha de zumbi Que ideia de menino Prontinho, bebês O arroz daquele modelinho já tá pronto A gente tá temperando o flanguinho aí, né? O flanguinho pra ficar ok Acendeu o fogo graveio Acende aí, mano Não tô conseguindo aqui Meu Deus, me ajuda Pede ajuda pros universitários Pra mãe, pra parente Deixa eu ver se eu consigo E o cheiro de gás subindo E eu não consigo achar Olha, a boca cheia é boca Essa que tá com o trem no fogo E espera a mágica acontecer Bebinho Prontinho, mano O arroz aqui já secou Eita, bagaceira do bagulho Dessa toca ter uma bonita na cozinha É só orar pra Deus Pra nada acontecer E pra gente não morrer emvenenado Porque ela não tem pena, né? Enquanto a gente tá lá, olha Metendo o louco lá Fazendo vídeo chamada com a mãe dela Pra aprender a cozinhar, né? Mentira Chapinha, rapaz Tá pedindo o conselho pra a mãe dela Ela mandou ali, ó Né não? Tá ensinando direitinho Ela cozinha Ela tá pedindo, mano Pra a mãe dela ensinar ela Eu virando aqui, ó Ela vai virar aqui Ah, tua mãe que te ensinou A virar agora, né? Não Olha aí, ó Foi a mãe da gente Você vê que eu tô mentindo, ó Dá um salve aí pra eles Olha aí, ó Vou tentar ver, mano Tá aqui, ó Agora sim, mano Aprendeu com a mãe dela A virar um frango Porque ela não sabia Virar o frango, né, gente? Vira, mentira Aprendeu agora A virar o frango Enquanto ela tá lá, mano Terminando de fazer o frango Eu vou meter massa aqui no suco Porque eu tenho que cortar a manga Botar no liquidificador Bater pra poder fazer o suco E bora meter massa Virando aqui a câmera Pra vocês verem melhor Ó, o franguinho Arroz branco Salada E suco da manga natural, gente É isso Quer dizer, né, mano? Nada é perfeito, né? A gente queimou um pouquinho Mas agora dá pra comer, né? Só esse aí Só esse aqui E esse aqui também Só dois queimados Mas tá bom Não, não tá queimado Ele tá perfeito Ele tá perfeito Marinho, tô Vamos fingir que tá perfeito Ela é isso, gente Vamos comer, né? Terminamos de assistir, mano Quem rir, chupa limão É isso Vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí, né? Eu não posso rir, mano Tá, quem começa? Quem começa? Quem começa o quê? Nós dois já tem que... Eu sei, mas... É nós dois, mano Quem tem que ficar sério? Ah, não, quem rir perde, né? Nós dois é... Então vai, então vai Já chupa Chupa seu limãozinho, bebê Lá ele Chupa Ai, cara dela Vim peidando Não, não, sempre peida Não, mas tu peida mais Tu vim peidando e tu fala Sai daqui que eu peidei Para Rinha querida Tira esse sorrisinho na cara, bebê Pai, dá essa chupada, hein? Chupa, lhe Volta pra cá que não acabou a brincadeira ainda não Bota só na cara, querida Para Para de fazer, fazer Que eu morri, cara 4x1 Ai, eu entendi Pensei que a vida é um morango, querida A vida é um limão Para Amargo, azedo e ruim Viu? Tô salivando aqui, ó Escorre O veneno caindo aí, ó Olha o veneno caindo da sua boca, querida 5x2 6x7 Oh my god Eu só sei que eu tô ganhando A última agora Eu não sei quanto é que tá o número aí Vamos lá Ativando o modo sério, super sério, mega sério, ultra sério, 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 sério Ativando o modo simples sério, 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 sério E sério, 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 sério Morri, caralho Voltei, querida Quase que eu fui, mas voltei O mesmo se bate, velho Eu só sei que eu ganhei Não sei quando deu o placar, hein Mas sumiu mais que eu Mano, chegou a noite E véi Vem cá, gente A gente tá muito, muito mal das pernas, mano Ela tá com as pernas doendo Já odeio de chorar Agora eu vou na farmácia Já dormiu, descansou Eu deixei ela dormindo um pouco Mas ela descansou lá Enquanto eu fiquei aqui fazendo o time lives lá que vocês viram O tempo passando E é isso Vamos lá no... Onde é que a gente vai? Farmácia Vamos na farmácia Ver se a gente acha um remédio pra passar Dooflex Dooflex, né? Dooflex Eu acho dooflex é só E vamos lá procurar ver se nós acham Melhor essa ascambita dela aí, né? Ascambita Ascambito Hora de tomar o remédio, né, mano? Remédio Remédio Toma-te logo o teu Bota pra dentro Mano, o que acontece? A ideia do vídeo era passar 24 horas na casa da Kim Mas a Kim já tá mal Vocês viram no decorrer do vídeo todinho Que ela mal consegue andar Eu espero que ela tá ruim demais A bichinha foi metendo todos no treino de perna E deu nisso, né, mano? Primeiro dia de academia ainda Primeiro dia de academia E é isso, mano Vou deixar a bichinha descansando Vou embora Já escureceu, olha lá Tá tudo escuro já Como vocês podem ver aqui, olha Tá tudo escuro já, mano Olha, ó Tá o breu já Tudo escuro Então Pelo menos a gente quase conseguiu Passar 24 horas A gente passou um pouquinho Passou o dia Passou isso aqui, olha Isso aqui pra completar as 24 horas Mas tamo aí, ó Conseguimos fazer bastante coisa No decorrer do dia Mas é isso Infelizmente vou ter que finalizar por aqui Não vamos passar 24 horas Mas conseguimos passar bastante tempo junto O dia todo Passamos o dia todo junto E é isso No próximo vídeo, mano A gente vai conseguir Porque toda vez acontece alguma coisa, né Na barraca teve um susto Agora ela tá passando mal Mas é por um bom motivo, mano Então vou deixar ela descansando aí Vou meter o pé E até o próximo vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí E se inscreva no canal Comenta aí Deve outros vídeos Pra gente tá fazendo também E tamo junto E aí